Hoje vou chegar em casa, a paixão vai virar asas Dentro de mim, quero um fogo de amor, vou gemer sem sentir dor Te amar assim Hoje vou ser atribuído, fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser novo grande, o mais filho dos amantes Te amar assim 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 Jamais assim, jamais assim Hoje vou chegar em casa Coração queimando em casa Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apego Sua busca, um desespero O seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Jamais assim 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 Desde enquanto dê notícia de você Bebe tudo o que quiser Só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar no dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou aguardar Essas eu não deixarei se levar Quando alguém me fala seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos não são meu E por isso fico aqui Vou mentindo pra mim mesmo Esqueci Não esqueça que eu te amo Por amor te deixo ir Se quiser voltar no dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos Que vivemos vou aguardar E as lembranças dos momentos 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 Aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem Que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve, mas ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão, lhe peço por ter brigado com você Quem noto, quem adota, tenha piedade Quem me traz felicidade é só você, você, você Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem Que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve, mas ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão, lhe peço por ter brigado com você Quem noto, quem adota, tenha piedade Quem me traz felicidade é só você, você, você Alguns minutos sem ter você Representam horas Horas eternas Porque eu olho e não vejo nada Não vejo as flores beirando o lago Não vejo a lua Nem as estrelas que vão sumindo de madrugada Porque você é o sol dormindo na tarde mansa Brisa que deixa os meus cabelos Brisa que deixa os meus cabelos num campo aberto Eternas 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 horas E eu espero Para que venha Dar claridade Em minha aurora Olhe os ponteiros do meu relógio rodando lento E me alucino E me alucino com este longo passar das horas Porque será que quanto mais a gente espera Para encontrá-la Para encontrá-la Mas esse instante feliz demora Se eu pudesse prender o tempo Quando te encontro Pra este tempo Ficar sem tempo De caminhar Adormeceria Amor em seus braços Tão docemente E a convenceria Que não existo Se não me amar Oras Eternas 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 horas E eu espero Para que venha Dar claridade Em minha aurora Sentados na beiradinha Da nossa cama De caça Ainda estamos Lembrando Aquela noite Especial Eu já tinha Vinte anos E você era De menor Aumentaram A sua idade Porque na realidade O nosso amor Era maior Vinte e cinco anos De paixão E de amor Nossos beijos Têm sabor De uma coisa Especial Meu bem Minha vida Se completa Com a sua Lá no céu O sol e a lua Ilumina O nosso astral Fazem vinte e cinco anos Que nós vivemos Assim também Se amar é felicidade Somos felizes Como ninguém Se você não quer carinho Eu compreendo E saio de perto Mas depois você resolve Nossos beijos nos encontrem Entre nós Tá tudo certo Vinte e cinco anos De paixão E de amor Nossos beijos Têm sabor De uma coisa Especial Meu bem Minha vida Se completa Com a sua Lá no céu O sol e a lua Ilumina O nosso astral Sinto nesta hora O meu coração Totalmente doente É que não consigo Tirar da lembrança O amor que foi meu A sua imagem Qual uma miragem Não me sai da mente Ela foi embora Jamais o meu destino Tá ligado ao seu Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Venha dó de mim Quando o sol descamba Que a noite desce Sobre a cidade Sinto a tristeza Invadir minha alma E o meu coração As lágrimas Rolam banhando Meu rosto Na dor da saudade Meu Deus Não mereço Tanto desespero Canta em radião Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Quem é dó de mim Quem é dó de mim Ninguém ganha sem perder Alguma coisa Pra ganhá-la Muitas coisas eu perdi Até mesmo os meus laços De amizade Foi perdendo Que teus beijos consegui Eu deixei Viver a aurora Despertando Para ver o despertar Do teu olhar Eu perdi Quase uma vida Te esperando Pra ganhar Este direito De te amar A vitória A vitória É melhor Se existe nunca Toda perda Nos dá o gosto De vencer Da derrota Sempre sobra Alguma coisa Nesta vida Ninguém ganha Sem perder Perdi Perdi horas Pra ganhar Em um minuto Todo meu tempo Perdido Sem te ver Eu perdi noites de sono procurando Um jeitinho de teus beijos merecer Eu perdi outros amores pela vida Pra poder os teus carinhos conquistar É perdendo a luz do dia que se ganha O encanto de uma noite de lua A vitória é melhor se existe luta Toda perda nos dá o gosto de vencer Da derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder Essa noite vou quebrar a regra Vai ter quebra, quebra quando eu chegar Meu amor vai decidir agora Se ela vai embora ou se vai ficar Se ficar tem que ser do meu jeito E os meus direitos eu vou exigir Afinal eu sou seu marido É uma injustiça o que faz com mim No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá Eu vejo ela sob a cama Camisola toda transparente É muita fortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha a nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá Eu vejo ela sob a cama Camisola toda transparente É muita fortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha a nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir A mulher que me ama Que eu tanto amo na vida Esse instante está tão longe de mim Sua ausência em mim Sua ausência em minha vida me apavora Me deixa num desespero sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei, não voltaram Que eu sei, não voltaram Que eu sei, não voltaram Como é triste olhar em volta O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com agora a marca deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei, não voltaram Pois eu sei, não voltaram Que eu sei, não voltaram Com a dor amarga deste adeus Sou pobre, não tenho dinheiro Por isso fui condenado Eu gosto tanto de alguém E chego a sonhar acordado Ela é da sociedade É filha de gente importante Seus pais pra me vir ração Levaram ela pra bem distante Eu hoje vivo padecendo Tão triste e sofrendo calado Meu Deus, não sou criminoso Pra ser assim condenado Eu sei que ela está sofrendo Eu sei que ela está sofrendo Com esta separação Vivendo incompreendida Nas malhas de uma prisão A força deste amor é grande A força deste amor é grande Embora ache uma barreira Já quis até um juramento Ela será minha companheira Às vezes eu sinto até medo Recordo inconformado Penso até ir na força bruta Buscá-la para meu lado Ped Cher пож matari Minha lua também Minha lua também Magik Minha lua também Ta телa daemente Ca temple é grande E aí Deixe quem irá Você te affinal Você te atendendo Fiquei sabendo que você não presta, que você é mais uma que zumbou de mim Os amores que tive na vida, foi por você que mais eu sofri Eu sei que ainda vou sofrer, eu sei que ainda vou chorar Eu sei que eu podei morrer, se um dia você me deixar Eu sei que ainda vou sofrer, eu sei que ainda vou chorar Eu sei que eu podei morrer, se um dia você me deixar E dei amor e dei carinho, mesmo assim eu fui desprezado Meu coração está sofrendo por amar e não ser amado Amei, estou te amando, sofri, estou sofrendo Querer como estou querendo, chorar estou chorando Amei, estou te amando, sofri, estou sofrendo Querer como estou querendo, chorar estou chorando Música Você me abandonou, pensando que eu ia sofrer Está muito enganada, pois não gosto mais de você Tenho outra na minha vida, que é um anjo encantador Ela é tudo que eu queria, ela vai ser meu amor Outros por você sofreram, mas comigo é diferente Não sei o que é saudade, meu coração nada sente Tenho pena de você, porque um dia vai chorar Brincando assim com amor, alguém com você vai brincar Eu não vou sofrer, porque não gosto de você Eu não vou sofrer, porque não gosto de você Estou muito feliz com esse amor que tenho agora Eu gosto muito dela, ela vai ser minha senhora Não é igual a você, malvada e atrevida E só pensa em brincar, tome cuidado menina Você pode encontrar seu amor pretendido Talvez ele faça o mesmo que você fez comigo Se isso acontecer, com certeza vai pagar Não sofri, não chorei, mas você pode chorar Eu não vou sofrer, porque não gosto de você Eu não vou sofrer, porque não gosto de você Minha vida está brilhando Com a estrela que surgiu Ela veio de céu, nos meus braços caindo Seu jeitinho delicado, que nenhuma outra tem Pra ela eu sou tudo, sou sua pensa, seu amém E no amor nós dois somos iguais Se eu parar, ela me pega, eu quero mais Mais, 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 mais Não penso duas vezes pra vender o seu pedido Na vida só você, no amor eu sou bandido Ela é quem me mostra o caminho a seguir Na estrada da sua vida eu sou muito mais feliz E no amor nós dois somos iguais Se ela parar, eu peço, eu quero mais, mais, mais Minha vida está brilhando com a estrela que surgiu Ela veio de céu, nos meus braços caindo Seu jeitinho delicado, que nenhuma outra tem Pra ela eu sou tudo, sou sua pensa, seu amém E no amor nós dois somos iguais Se eu parar, ela me pega, eu quero mais, 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 mais Não penso duas vezes pra vender o seu pedido Na vida só você, no amor eu sou bandido Ela é quem me mostra o seu pedido Ela é quem me mostra o caminho a seguir Na estrada da sua vida eu sou muito mais feliz E no amor nós dois somos iguais Se ela parar, eu peço, eu quero mais, 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 mais Travai o carro com o seu carreiro Deixando o rastro neste solo brasileiro Cante uma música, velho cocão Para que todos lembrem sua tradição Minha boiada, deixe seu rastro Puxando forte o velho caro com seu casco Não é preciso usar ferrão Porque pereceu o coração Pus os seus passos no compasso do cocão Pai, meu caro com seu caro com seu nome Pai, meu caro velho Pai, você e eu Somos mesmo quase iguais Porque todo mundo eu sei Chora saudade O que foi não volta mais Serra de Vales, meu carro vai Atravessado entre campos de reborda De quartais, meu carro cante pra mim Uma canção Que seu carreiro tem no peito Um coração que dói A noite vai, o dia vem De longe escuta um ranchito De cocão além Cantarolando o carreiro se agita Sustentendo o braço briga Viva o nosso sertão Vai, meu carro velho Vai, você e eu Somos mesmo quase iguais Por que tudo mudou, eu sei Chora a saudade do que foi Não volta mais Vai, meu carro velho Vai, você e eu Somos mesmo quase iguais Por que tudo mudou, eu sei Chora a saudade do que foi Não volta mais Chora a saudade do que foi Não volta mais Chora a saudade do que foi Não volta mais Não volta mais Crianças que eu guardei Trazem você Sempre perto de mim Cartas, retratos, bilhetes de amor Me fazem chorar e sofrer tanto assim Será que ainda me tens Nas lembranças que te deixei Será que em sua vida eu marquei Foram momentos felizes Nosso amor perfeito e sem crise De repente, o porquê não sei Você foi e eu fiquei Uma palavra de amor Vem por favor me dizer Uma palavra de amor Preciso ouvir de você Será que ainda me tens Nas lembranças que te deixei Será que em sua vida eu marquei Foram momentos felizes Nosso amor perfeito e sem crise De repente, o porquê não sei Você foi e eu fiquei Uma palavra de amor Vem por favor me dizer Vem por favor me dizer Vem por favor me dizer Uma palavra de amor Preciso ouvir de você Preciso ouvir de você Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vem suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau pra dar em floido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Que bate e desmonta Deixei a porta Como eu faço toda noite Encostei mais a costina Pra não entrar a luz do dia Ajeito as coisas Mais ou menos nos lugares De repente eu olho a cama Me parece tão vazia Porque esta cama Já está mais que acostumada A ter nós dois e amanhecer Desarrumada Até a cadeira em que deixamos Nossa roupa Parece triste E se sente abandonada A nossa cama Já está mais que acostumada Amanhecer Amanhecer Toda revolta E amarrotada Até a cadeira Em que deixamos Nossa roupa Parece triste Que se sente abandonada Seu travesseiro Seu travesseiro Que se sente abandonada Aqui sobrando Seu travesseiro Seu travesseiro E se sente amor E se sente abandonada É que esta cama É que esta cama É que esta cama Já está mais que acostumada A ter nós dois Seu travesseiro Seu travesseiro Seu travesseiro Seu travesseiro E se sente amor Seu travesseiro Seu travesseiro Seu travesseiro Seu travesseiro Não sei Não sei o que será Da minha vida Se isto for um sonho Uma simples fantasia Tenho medo de acordar E ver que tudo foi mentira E uma luz está a brilhar Na doçura do seu olhar Uma porta que se abre Me convida pra entrar Estrelas brilham nos olhos dela Oh, estrelas brilham nos olhos dela E me diz Se este brilho é o amor Oh, estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela Oh, estrelas brilham nos olhos dela Quero que este olhar Seja mesmo sincero Se não for Não sei o que será Da minha vida Se isto for um sonho Uma simples fantasia Tenho medo de acordar E ver que tudo foi mentira E uma luz está a brilhar E uma luz está a brilhar Na doçura do seu olhar Uma porta que se abre E me convida Me convida pra entrar Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela Oh, estrelas brilham nos olhos dela E me diz Se este brilho É o amor Que me diz Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela E me diz se este brilho é o amor Estrelas brilham nos olhos dela Estrelas brilham nos olhos dela Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca molde de vontade pro seu beijo Só você Queria esquecer Mas nunca consegue tirar você do pensamento Quando eu digo que não deixe amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Saudade do meu medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Eu quero ouvir o meu coração Você chegou e me deixou sem sair Sem sair Sem querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Eu nunca gostei Tinha um grande amor Que eu sonhei o dia Você chegou Eu nunca gostei Eu nunca gostei Eu nunca gostei E me encontrei Quando eu me perdi Quando eu me perdi Eu nunca gostei Mas eu tenho que entender Que eu te amo Eu nunca gostei 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 Para ver mais duro Sou a estrada Só vocês Oh, 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 oh Estou aqui Cancei de ver você pela metade Eu quero más amor de peixe interior Amor maior que o mundo, verdadeiro Agora vocês lá Toma cuidado A vida muda o soco de repente Toma cuidado Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Toma juiz Me ajude a consertar o amor da gente Quantas vezes sem silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ela brilha aquela flor E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormia em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Mas sim é um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Me balança assim que eu não vejo Não vai deixar Mas não O outro amor se me machucar Que isso meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Eu sinto o raio quando o que fiz As melanças vêm molhar Tudo que eu mais queria Estava velho e eu não vi Quando o inverno é que se vê Para isso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Eu sinto o raio quando o inverno é que se vê No meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar De novo Não vou mais deixar Não vou mais deixar O outro amor se me machucar Que isso meu olhar No meu olhar Se vai me perdoar 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 Diz pro meu olhar Amor Amor Me perdoar Se vai me perdoar